O Anderson derrubando um monte de barreira. A tcheca na marcha feminina de 10 mil metros. O francês agora na prova dos 110 com barreiras com muita gente no estádio Ewa. Acompanhando a prova no campo da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. E o salto com o bar ainda não terminou. Kennedy é uma das australianas na competição. Nina Kennedy. E olha, com 4,35, ela suou para passar 4,30. Com 4,35 foi de primeira, hein? E com isso ela assume a segunda colocação. Essa passagem na primeira tentativa em 4,35, ela vai para a segunda colocação. Mais uma tentativa para a australiana. O que ela está fazendo, a australiana? Pode ser a repetição desse 4,35. É exatamente mostrando o momento da passagem dela em 4,35. Ele já tem aqui o acompanhamento em tempo real pela internet, né? Até para dar uma situada, né? 4,35. É grande o time australiano. Fazendo o melhor da vida. E fazendo muito bem feito. Kennedy da Austrália. Lutkovskaya, McCartney. São as que continuam na prova juntamente com a americana Freier. São 4 que continuam ainda. Freier também passou de 4,35. Lutkovskaya precisou de dois saltos. Freier de um. McCartney também passou. Todas já passaram de 4,35. De novo a prova masculina. 110 com barreiras. O segundo da direita para a esquerda. O grande vitorioso, Belocen, com o recorde mundial. 13 centésimos de segundo, batendo o recorde mundial. Que imagem legal. Ele passou muito bem a última barreira. Ação do francês, vitorioso, campeão do mundo, recordista mundial. Tinha 13,15 como o melhor tempo. E só da França, do Farga. A gente volta a acompanhar agora o salto em distância. É a final. Ficou na nona colocação o brasileiro Lucas Marcelino. Salto do francês para perto ali de 7. Ele já tem 7,67 como o melhor marco. Na sétima colocação. Estamos na penúltima rodada de saltos. Wang 8,8. Lin 7,94. Shiro Yama 7,83. Classificação parcial. Os melhores saltam por último. Momoridi na terceira colocação. Jamaicano Mason na segunda colocação. E o francês é recordista mundial. Campeão do mundo, é recordista mundial. É a primeira medalha de ouro da França na competição. Impressionante. A performance dele. Melhorando com o melhor marco em 14 centésimos. Representantes asiáticos de Taiwan também. Porque a China está bem perto de fazer uma dobradinha no salto em distância. Pelo adiantado da hora, não consigo nem fazer contas direito. Com 16 centésimos. Olha, daqui a pouquinho temos três minutos para mais uma grande prova. Com mais uma perspectiva de quebra de recorde. Do Trinitino Sedênio. Nos 400 grados é essa a prova que a gente vai acompanhar agora. Prepare-se. Essa deve ser tranquila. Está tudo de vermelho o Sedênio. Temos o Keniano na esquerda que é muito forte também. Lewis, o americano recordista do mundo com 43 e 87. Albich, recordista do campeonato saudita. Em 2000, o recorde do campeonato dura 14 anos. Com 44 e 66. Já correu para 45 e 23 o Sedênio. Salto com vara. Temos uma neo zanadeza participando. Só quatro. Continuam. E a McCartney. Está tentando com 4 e 40. Faltam duas. Essas são imagens ao vivo. Na frente dela, Lutkovskaya, Kennedy e Freire. A russa, australiana e americana. E essa é a grande final com Crosby do Reino Unido. Yui do Japão. Cato também do Japão. Trinitino favorito do Sedênio. São Paulo do Quênia. Um americano, que é o Brown. Dubarém Abbas. E Bruton Greenwich é outro americano. Trinidad e Tobago tem muita tradição com o N-Cole, né? Nesse tipo de prova. Bruton Greenwich. Esse é o americano. O seu nome do meio Abbas, Abubacar Abbas. Fez uma ótima saída no final. O terceiro melhor tempo do ano é de um americano, Tyler Brown. Essa trinca do Brown, do São Paulo ali mais à direita e do Sedênio é muito forte. São Paulo do Quênia. Pois é, um queniano correndo 400. É, isso vai ser um corredor de 800 e tanto. E é o quarto do ranking mundial com 45 e 84. Problemas seríssimos em saída de bloco, mas vai firme quando começa a correr. E esse aí não tem problema nenhum. Há dois anos foi o quinto melhor. Dois anos depois é favorito para ficar com o ouro dos 400, o Marshall Sedênio. Dois asiáticos, dois japoneses, o Kato. Encerrando para todo o estádio. O outro é o Yui. Ele os seus óculos. E por fim, o britânico Jack Crosby. Os oito atletas já apresentados, mais uma definição de medalha. 400 rasos no masculino com um recado. Jack Crosby vai começar por lá. Esse é o Trinitino Sedênio. Ninguém queimou, foi uma nave falsa. A gente aproveita para dar uma passada pelo resultado do Brasil hoje. A gente tem duas sessões de provas. A tarde tivemos uma sessão com bons resultados, principalmente da Isabela. Batendo de novo o recorde brasileiro no lançamento do disco. A Isabela com o melhor lançamento para a final de amanhã. Passando com moral, hein? Legal, né, Claudinei? É, bacana. Ele entrou lá com o primeiro tempo lá. E agora é só esperar que ela possa repetir esse tempo. O treinador dela falou que ela pode até melhorar essa marca que ela fez hoje. E no arremesso de peso, a gente vê um pouquinho a final. O Valdivino dos Santos não conseguiu a classificação para a final. Daqui a pouco a gente fecha. A agenda brasileira nas provas da tarde dessa quinta-feira. Vale medalha de ouro, vale título mundial. Final masculino a 400 rasos. Começando nesse momento. No centro do vídeo todo de vermelho, Machal Cedênio. Já passou o Keniano São Paulo ali. Que a gente vê. Tá de preto ali um pouco mais pra trás, né? Ali a esquerda. A esquerda deles todo de vermelho, dos pés à cabeça, o americano Brown. Aqui a esquerda, o primeiro americano é o Greenwich. Saíram da reta oposta e a última curva da prova. Cedênio tá muito mais, tá muito fácil o Trinitino. Melhor tempo do ano, 45-23. 100 metros finais. 400 rasos. Prova masculina vale o título mundial. Record mundial 43-87. Não perde mais o Trinitino. Briga boa pela segunda colocação. Vem o Abas do Bahrein. Vitória do Trinitino, 44-45 e 14. De Trinidad e Tobago, Machal Cedênio. Campeão do mundo nos 400 rasos. Passando bem próximo dos 21, cravado nos 200. Não aliviou. Fez a melhor marca da carreira, levando ouro pra Trinidad e Tobago. Correu uma prova ali, sem adversário ali, tranquilo. Tinha 45-23, agora melhorou a marca dele pra 45-13. Quase fez pra 44, né? O recorde do mundo dura desde 88, da segunda edição do Mundial Subi-19. Melhor tempo do ano é dele, do campeão do mundo. Machal Cedênio, 45-13. É mais uma vez a prova. Já na curva ultrapassando o São Paulo queniano. E o Abas fez uma grande prova, o Bahrein. Até, vice-campeão do mundo. Não é muito alto, não é tão forte assim. Já havia feito uma semifinal bem forte, bem consistente. Sai daí como o segundo melhor do mundo na categoria. Os americanos ficando pra trás. Os americanos são campeão, vice-campeão do mundo na categoria principal. Com Merritt, Lachon Merritt e McQuay. Olha o Trinitino. Os últimos 100 metros, Claudinei. Exatamente, no último 100 metros ali, ele deu uma travadinha pra trás e correu ali. O queniano, aquela mesma coisa, o São Paulo. Ele saiu mal, depois no final tentou se recuperar, mas aí já não havia mais chance. Lachon, e vê essa medalha de prata não é do Abas não, né? Pois é. Do Cato. Abas fica com a terceira colocação. Esse o grande campeão do mundo, depois de um recorde mundial, nos 110 com barreiras, do francês. Agora a gente tem um grande campeão do mundo, 400 metros, melhor tempo da temporada. Machel Cedênio de Trinidad e Tobago. Melhor tempo, melhor corrida do ano do Cato do Japão, ficando com a prata. Bronze para Abas do Bahrein. E o Cato também, o japonês, foi a grande surpresa, porque ontem ele se classificou em 14º, com 46 e 21. Tentativa pra 4,40 da australiana que vinha liderando. Kennedy da Austrália, Fraia dos Estados Unidos, McCartney da Nova Zelândia e Lutkoviskaya. São as quatro que continuam na final feminina do Salto, com o Vara pra 4,40. Na primeira tentativa, tá num dia iluminado a Kennedy. Passou o 4,35 na primeira tentativa, faz o melhor da sua carreira na primeira tentativa. Isso é raríssimo. Nina Kennedy, que prova ela vai fazendo. Jamais já passar de 4,31, já passou agora de 4,40 de primeira. E ela vem passando sempre bem, viu? Já passou o 4,35 de primeira e agora também de primeira. E foi engraçado, pra 4,30 ela passou de três tentativas, quase não passa, e a partida aí desandou, né? E olha, a Lutkoviskaya não vai pra 4,40. Vai arriscar todas as fichas em 4,45. A gente volta a acompanhar o francês, né? Acabou de vencer a prova dos 110. Belossian, o francês, o grande campeão do mundo, com 12,99. Omoridio, britânico. E os dois conversando, aquela volta olímpica, aquela volta consagradora, digamos assim. Primeira medalha de olho da França, o britânico foi o terceiro. Maison, ali a esquerda, foi medalhista de prata dessa prova. Ainda hoje, o que a gente tem na pista ainda hoje? 800 metros, prova feminina, começando em 10 minutos. Meia-noite, 15, a prova feminina, final dos 3.000. E meia-noite, 40, daqui a 50 minutos, Brasil, na última prova do dia, na final, com o Thiago André, final dos 1.500. Lançamento de Darda, mais uma prova, mais uma final. Começa, mais uma com o Brasil, com o Edivânia Araújo do Brasil. São três brasileiros em finais, além do Thiago e da Edivânia, a gente tem o Lucas, que ficou em nono, no salto em distância. A apresentação das atletas, que fazem parte dessa final, final feminina, lançamento do martelo. Esse é o Vítula, Sigova, Tcheca, que vai abrir os trabalhos. Na verdade, já abriu. 49, você é de descer. Seu primeiro lançamento foi muito bom. Já estamos na terceira rodada. Temos aí no salto com o Varo, salto em distância. Salto com o Varo para mulheres, salto em distância para homens. E agora o lançamento do martelo. Três finais de campo. A Edivânia está na décima colocação, com 49,84. Olha, ela foi um limite ali para queimar. Pelo jeito não gostou muito ali, não. Ah, Vitula, Sigova. Esse é o do Fague, o francês, com 7,67. Tentando sair dessa sétima colocação. Será que passa de 7,67? Pelo jeito não, né? Não. Certamente não, porque acabou queimando, né? Levou uma bronca ali do árbitro. Vê se da próxima vez não pisa na plasticina, rapaz. E fica difícil para trocar toda hora ali. Está me dando trabalho, está acabando aqui a reserva. Mas geralmente ali o árbitro mostra para ele, para ele ver, para ele mostrar para o treinador, para ele colocar a marca dele ou um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Nesse caso, um pouquinho para trás. Fica deformado, é uma borracha que se deforma, né? Para justamente mostrar que houve a queimada, houve o avanço ali da tábua e logo depois essa estrutura é trocada, né? Arremesso de peso, prova masculina, terminou pouquinho. Foi a primeira distribuição de medalhas do dia. Desde os Estados Unidos, na segunda colocação, o polonês conseguiu a grande vitória. É mais uma cerimônia de premiação. Bukowiec foi o grande campeão do mundo, o polonês. Comenentia da Holanda ali à esquerda ficou na segunda colocação e desde os Estados Unidos, em terceiro com 20-0-1. Primeira medalha de ouro da Polônia na competição. Apesar de toda a tradição na categoria principal, no sub-19, já são 20 anos sem ouro para os Estados Unidos. Nessa prova, no arremesso de peso. Também ficou na casa de 20 metros o holandês. 20 e 17, se não me engano, vamos confirmar? Educado holandês. 20 e 17. Medalha de prata não é pouca coisa. E o grande campeão, arremessando para cima de 22 metros, apenas 17 anos de idade. Ano passado, quinto no peso, no Mundial Sub-17. Um ano depois, com 17 anos, participando do Sub-19, o campeão do mundo, Konrad Bukowiec. 22 e 06, conseguiu o melhor arremesso do ano. Essa é a primeira medalha de ouro da Polônia. Vamos ouvir o hino da Polônia.